Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes E hoje a gente volta com os vídeos aqui no canal, eu sei que eu tô devendo esse conteúdo pra vocês Eu sei que eu tô sumida, vocês estão indo lá no Instagram perguntar o que que tá acontecendo E gente, eu tô super envolvida num grande projeto que vai ao ar agora em dezembro Em breve eu vou poder compartilhar tudo aqui com vocês E pra poder me dedicar ao máximo esse novo projeto, eu tive que deixar de ladinho um pouquinho o YouTube Mas agora a gente volta tudo ao normal, os três vídeos semanais como a gente já tinha combinado Sempre as terças, quintas e domingo E aí pra poder começar com o pé direito a gente já vai falar sobre o principal assunto dessa semana que é Black Friday Eu sei que vocês amam, a gente gosta de comprar bem, a gente gosta de comprar com desconto Então hoje eu trouxe algumas peças, eu acho que algumas escolhas que eu acho que são assertivas Que são peças que vão somar ao armário de vocês pra que vocês possam investir de um jeito bacana Pra que vocês possam ter essas peças com um preço legal Investindo, eu acho que realmente de uma forma mais correta, sabe? Aproveitando esse período do ano pra poder escolher peças pontuais que vão agregar muito aos looks de vocês E essa seleção de peças eu fiz dentro do site da Loft Style, gente Eles já começaram com Black Friday, eles têm descontos até 70% E a gente tem o cupom de desconto que dá o frete grátis Então vocês usando o nosso cupom que está aparecendo aqui ao lado Vocês têm frete grátis na compra que vocês fizerem durante esse período, gente Corre porque tem muita coisa linda Eu selecionei realmente algumas peças aqui, mas lá no site, o link vai estar aqui na descrição Vocês conseguem conferir todas as categorias e escolher também as peças que mais combinam com o estilo de vocês A primeira peça que eu queria apresentar, que eu acho que é uma boa escolha pra vocês poderem trazer pro armário de vocês É esses tops que a gente tem de renda, sabe? Eu gosto muito desse tipo de top pra poder usar com blusas que ou são regatinhas, cavadinhas E aí o top vai aparecendo aqui na parte de cima Às vezes as meninas que têm muito busto, elas não gostam de utilizar libe, né? Que é aquele de colar, porque não dá sustentação Quando a gente traz esse tipo de top, a gente traz a nossa sustentação E ele por si só pode aparecer, porque ele é todo de renda, então ele é perfeito pra isso Eu tenho um de cada cor porque eu gosto de usar blusas coloridas Então seguido eu tenho blusas também que têm recortes na parte da frente Ou uma renda, uma transparência Que aí tem que ter uma lingerie adequada E lá na Loft Style eles têm várias opções de cores E aí eles eram R$119,90 e agora eles estão por R$83,93 Tem 30% de desconto Eu tenho vários modelos deles, já indiquei várias vezes lá no meu Instagram E quando eu tava vendo a categoria das peças que eles tinham, que estavam com desconto Eu vi que todas as cores tinham entrado Então vale super a pena vocês aproveitarem esse período pra poder comprar Porque a renda deles é linda Dá um super acabamento pro look E é aquela peça que faz diferença, sabe? Outra coisa que eu gostei muito, que eu selecionei pra trazer pra vocês Foi essa saia longa branca, que tá com 70% de desconto Gente, ela é muito maravilhosa Ela é toda plissada, em tricô Então ela é leve E é o tipo de peça que se a gente quiser usar com cropped no verão A gente consegue E se a gente quiser colocar com uma blusa de gola alta no inverno E uma bota nos pés, também fica super elegante Sabe aquela peça que dependendo das formas como a gente combina Ela transita em vários moods, em várias situações? Essa saia branca, ela vai combinar em diferentes momentos Então acaba sendo um investimento que se paga com o tempo Assim como essa camisa preta, que eu achei linda Que ela tem as mangas aqui com um pouquinho mais de volume E é o tipo de peça que eu acho que agrega Porque ao invés de ser uma camisa preta, lisa Que a gente vai colocar no look e às vezes vai ficar sem graça Ela traz esse franzidinho nos braços Que dá uma bosta pra produção Que deixa ela realmente com uma informação de moda um pouco mais atual E eu gostei muito desse modelo Outra peça que eu também queria trazer pra essa nossa listinha É esse vestido aqui que eu tô usando Gente, eu até filmei ele no corpo pra vocês Porque eu tenho essa peça Eu já usei ela lá em São Paulo Já usei ela aqui em Porto Alegre É um vestido mais curtinho Mas é que eu sou bem alta, né? Eu tenho um 177 Levem isso em consideração Mas é um vestido super romântico É super delicado Ele funciona muito bem pro verão E é fácil também da gente usar dentro do look, sabe? Aquele tipo de vestido envelope Que vai marcar a cintura Tem um decote V Que vai trazer profundidade pro look Deixando um ar um pouco mais esguio na produção Aí as manguinhas de tule aqui Com leve poá também Pra poder trazer um pouco de feminilidade Esse é o tipo de recorte Que eu acho que funciona Pra qualquer biotipo feminino, gente Ele vai funcionar lindamente dentro do look E por isso que foi uma proposta Que eu quis trazer aqui pra vocês Outra que eu também acho, assim Que super vale a pena É esse outro vestido aqui Esse aqui eu não tenho Então eu só vou deixar a fotinho pra vocês Que ele é como se fosse um sleep dress, assim Ele é mais sequinho no corpo Mas se a gente coloca uma jaqueta de couro por cima E um sapato um pouco mais pesado Ele fica um mood mais rocker Se a gente coloca essa sandália Como ela tá de tirinhas Fica super elegante Com uma clutch Pra sair pra jantar Pra encontrar as amigas Eu acho que super funciona Com tênis all star nos pés E uma jaqueta jeans por cima Fica num mood mais casual Bem dia a dia Enfim, gente As possibilidades de uso pra esse vestido São múltiplas Por isso que eu acho que é tão legal Principalmente comprando agora, né Na liquidação Com desconto Eu acho que a gente tem que pensar em peças Que a gente vai conseguir usar a longo prazo Sabe? Aproveitar essa época Pra poder investir bem Comprar peças que vão se pagar com uso Inclusive, eu acho que um ótimo exemplo disso São os conjuntos Esse conjunto que eu tô mostrando pra vocês Eu tenho ele Eu sou apaixonada Pode ver que o valor dele também Ele tá com 30% de desconto Então também teve reajuste E o legal dos conjuntos É que a gente consegue usar Tanto as peças juntinhas Quanto desmembrar Em várias outras possibilidades E isso eu acho super bonito Essa mesma blusa A gente consegue colocar com calça jeans E fica legal Essa calça com a blusinha de golinha alta Também funciona Então é aquele look Que acaba trazendo versatilidade Pro nosso armário E os conjuntos em casa Acabam sendo muito práticos também Principalmente assim Em colorações mais escuras, né Que a gente sabe Que não são tão fáceis de sujar Quanto as cores mais clarinhas Então esse look em preto Eu acho ele maravilhoso Ele tem um detalhe aqui assim De brilho E o couro fake, né O material sintético Aqui também trazendo esse detalhe Que faz a diferença pra peça E deixa ele ainda mais estiloso Ele tem bolsos É extremamente confortável, gente Pra viajar Pra usar em casa Ou até pra ir trabalhar Eu acho que é uma ótima sacada Eu gosto de usar com tênis Mas nada impediria de usar Com um saltinho também Ou até com um blazer por cima Pra dar um ar um pouco mais arrumado Pra essa peça A gente pode jogar Diferentes possibilidades Com esse look também Outra peça que eu amo Que dá pra usar como conjunto Porque a blusa e a calça São vendidas separadamente Mas se a gente coloca Até parece um macacão É esse que tá aparecendo Na tela pra vocês O valor dele era R$199 A blusa E tá saindo por R$139,33 E a calça Deixa eu ver se eu salvei Aqui pra mostrar pra vocês Não salvei o preço dela Mas vou deixar na tela Aí vocês podem conferir direitinho Esse look eu gosto muito também Eu acho que é uma proposta Mais arrumada de conjunto Mas ainda assim É extremamente confortável Pra gente poder usar em casa Ou fora de casa também Pra poder ir trabalhar Pra poder viajar Aerolook Às vezes a gente quer Algo mais confortável, né? Até pra dirigir Às vezes a fazer viagens longas de carro É uma opção Que eu acho que é super versátil A gente consegue usar Desde o dia a dia Até pros looks de trabalho Passeio Pra sair Esses dias eu saí com esse look também Fui tomar um café com uma amiga Um vinho E eu tava ali Super confortável Com uma flat nos pés E com esse look em conjunto Duas peças separadas Mas que eu decidi usar sim E até parece que é um macacão De tão bonito que fica, gente Eu sou apaixonada pelas peças da Loft Eu acho que elas tem essa essência De conseguir traduzir A elegância e a sofisticação De uma forma muito bonita Dentro do conceito das peças da marca Essa calça de material sintético É um sucesso, gente Eu tenho ela na versão preta E na versão nude A versão nude e a preta Entraram também na liquidação Tô deixando os preços aqui na tela pra vocês E aí aqui eu tô montando uma opção Com uma blusa que também está na liquida Com esse tom de pink Vejam como fica bonito o look A gente traz o material sintético Na parte de baixo Já dá uma engrandecida Já deixa o look mais elegante E aí na parte de cima Essa blusa no tom pink Com esse detalhe das manguinhas Um pouquinho mais compridinhas E com babados Eu gosto muito das blusas da Loft Style Porque elas trazem sempre dois pontos Que eu acho que são fundamentais A gola V Pra poder alongar Obviamente que existem modelos De blusas com gola canoa Com outro tipo de gola Ombro a ombro também Mas eu gosto muito Que a Loft Style Ela faz muitas peças com gola V Então dá uma super alongada Aqui na parte frontal E ela tem essa manguinha Mais compridinha Que dá uma disfarçadinha no braço Que a gente também gosta Traz aquele Acho que Aconchego assim Sabe A blusa veste De uma forma mais bonita Eu amei esse look também E vejam São duas peças Que a gente pode usar Com infinitas possibilidades De blusa Essa calça combina Com várias opções Na parte de cima Com blazer Sem blazer Gola alta Sem gola alta Gola V Até ombro a ombro vai Dependendo da peça Acho que pode funcionar E já a blusa também A gente consegue combinar Do shortinho A calça jeans A calça de material sintético Dá pra usar essa blusa Com saia também Que vai ficar lindo Então eu acho que No fundo É isso que a gente tem que pensar Olhar a liquidação Com óleos De uma compra mais inteligente Mais bem pensada Faz a nossa listinha Do que a gente quer Entra lá no site Bate os preços Compra com inteligência Faz bom uso do seu dinheiro E faz uma boa renovada No armário Porque essa é uma época Perfeita pra gente Poder investir Tanto naquelas peças Que vão fazer a diferença Como a lingerie Que eu tinha mostrado No início do vídeo Quanto nessas outras peças Que acabam sendo coringas Tipo essa t-shirt Ou essa calça De material sintético Que a gente consegue Compor de várias possibilidades A saia plissada Que eu falei Os conjuntos Enfim, gente Muitas opções Dentro do site Da Loft Style A coleção deles É maravilhosa Não é toa Que eu assinei Uma coleção inteira Pra eles Porque realmente Eu confio muito No conceito da marca E eu acho que eles Trazem essa essência Do sofisticado E elegante Com peças atemporais Com peças que também Acabam trazendo sempre Uma pitada de informação De moda Às vezes um detalhezinho Ou outro na peça Já transforma o look Eu vou deixar o link Das peças que eu citei Aqui embaixo Mas também já vou deixar O link Das abas específicas Da que tá com 30% de desconto A que tá com 50% E a que tem 70% de desconto Assim vocês podem Entrar lá e conferir Todas as peças E caso vocês queiram Ter o frete grátis Que eu acho que a maioria Vai querer Aí é só usar O nosso cupom Viports Que vocês tem O frete gratuito E dentro da minha coleção Que eu tô assinando Pra Loft Ela não entra Na liquidação Do Black Friday Mas vocês usam O VITRANCOSO Que é outro cupom Que eu tenho dentro da Loft Vocês tem 10% de desconto E o frete gratuito Dentro dessa coleção específica Aí em todo o site da Loft O nosso cupom É Viports Pra ter o frete grátis São duas coisas diferentes Mas fica aqui a dica Pra vocês Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo